Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, eu vou estar ensinando aqui como você está resolvendo o pequeno problema Que o seu celular não está ligando Você pressiona aqui E seu aparelho não liga, nem dá sinal de vida Vou estar ensinando aqui como você está resolvendo esse pequeno problema Bom pessoal, eu estou usando aqui um A02S E para você poder estar ligando o seu aparelho Você vai estar pressionando aqui o botão de ligar e desligar O seu dispositivo e o botão de volume mais ao mesmo tempo Você vai estar pressionando eles aqui ao mesmo tempo A gente está pressionando aqui Você vai pressionar até desaparecer o nome na tela pessoal Apareceu o nome na tela, você solta A gente está esperando ele ligar A gente está esperando aqui Olha pessoal, pode ver que ele veio aqui para a área aqui de resetar o aparelho Você pode estar aqui resetando o seu aparelho também Pode ver que ele já vem selecionando aqui uma opção Você não vai estar mais mudando nada aqui Você deixa ele selecionado nessa primeira função E vai estar dando aqui um clique pessoal Você vai dar um clique aqui no botão de ligar e desligar o seu aparelho Você dá um cliquezinho aqui Pode ver que ele desligou aqui E vai estar aí ligando o seu dispositivo pessoal Ele vai estar aqui demorando um pouco Então quando o meu aparelho aqui ligar Eu volto com vocês Pronto pessoal, meu celular aqui reiniciou Como vocês podem ver, está funcionando aqui normalmente Bom pessoal, é basicamente isso Espero ter ajudado Se você gostou desse vídeo Deixe o like Tamo junto E até a próxima